Fala galera do CESEC, alunos do Ensino Fundamental, aqui seu professor Fernando Alves, nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas, trazendo mais uma semana, semana 4, mais uma aula do Ensino Fundamental para orientar vocês aí nas atividades da apostilha de arte que vocês estão realizando em casa e acompanhando aqui no nosso grupo de WhatsApp do Ensino Fundamental e também aí no YouTube no nosso canal, tá ok? Vocês acompanham por aí hoje, semana 4, sobre a unidade teatro, que a gente vai falar desse eixo aí que é uma importante forma de expressão, onde muitos artistas, já foram descobertos muitos artistas e é um ótimo espaço, a gente começa desde lá na pré-infância fazendo as atividades de apresentação cênica e a vida da gente também é como se fosse um teatro, né? A gente todo dia assume um papel diferente, todo dia a gente realiza algo diferente e às vezes a gente tenta reprisar isso que nós chamamos de teatro, né? Que é através de uma peça teatral, que é um texto, onde o texto é o elemento principal do teatro, né? Então, quando a gente representa a uma cena, um ato que a gente fala, não é um ato daquilo que vai acontecer seja real ou imaginário, né? Da forma que tem. Então, nós vamos trazer um pouco disso para vocês hoje e falar sobre essa aula hoje, tá bom? É bem rapidinho, vocês acompanhem aí no nosso canal. Então, hoje nós vamos trabalhar o teatro como linguagem e exercícios bem simples, bem rápido, bem tranquilo para vocês que estão fazendo em casa aí e tirando as dúvidas comigo aqui no grupo, tá joia, gente? Então, vamos lá. Bons estudos para vocês. E aqui hoje, ó, teatro como linguagem. Então, a gente fala aqui o teatro como linguagem porque ela é uma interpretação de um texto, né? Ali dentro do texto, nós vamos ter os personagens e nós vamos ter os elementos que vão construir toda a narrativa e construir também o cenário, construir também toda a parte técnica do teatro. Então, o teatro, ele envolve... O teatro surgiu na Grécia Antiga, no século 4 a.C., né? Surgiu com uma festa chamada o Rei Dionísio, Festa do Deus Dionísio, que a gente fala, né? Era a Festa da Uva naquela época. Houve a necessidade de falar com o público e surge o primeiro papel do teatro, o primeiro papel do ator surge lá com um artista, um grande nomeado, por conta da história, que é o chamado Terpes, tá ok? Então, a gente vai trazendo para vocês que o teatro também tem alguns gêneros, né? Uns gêneros que surgiu na Grécia. Um deles é a comédia e o outro é a tragédia. Então, esses dois símbolos, aí, tanto a tragédia e a comédia é representado por duas máscaras. Uma da alegria e outra da tristeza, que representa o símbolo do teatro, que é duas máscaras, tá bom? Vocês podem estar acompanhando, a gente vai estar colocando as coisas aos poucos para vocês, para vocês entenderem. A gente vai conhecer um pouquinho da linguagem, como os atores, senadores, monoplastos, cenográficos, trabalham nessa parte de algumas partes da dramaturgia, né? Então, a gente vai estar entendendo que, por exemplo, quando a gente fala de teatro, nós vamos ter também as artes audiovisual, que entra o cinema, telenovelas, filmes, né? Então, vão estar entrando aí na outra produção, que é a audiovisual. Essa aqui é a arte visual, que entra a questão da arte cênica, né? A arte de interpretar, de dar performance dos artistas, tá ok, gente? Então, vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Então, aqui falou de Shakespeare, o William Shakespeare, que é um grande dramaturgo, que escreveu vários e vários livros, que contavam várias e várias histórias, e que vieram grandes peças teatral, e por isso que retrata aqui essas características, viu? Então, durante o dia, como eu falei com vocês, a gente assume vários papéis na rotina que a gente faz, seja na casa da gente, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, em todos os lugares que a gente está o tempo todo fazendo um ato de interpretação, tanto real como imaginário, né? É algo que a gente processa. O Shakespeare escreveu assim, o mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres são meros atores. Eles entram e saem de cena, e cada um, em seu tempo, representa vários papéis. É isso que eu falei, a rotina da gente é como se fosse para o trabalho, para a questão, se a gente transforma isso aí em vida real também, tá ok? Então, por isso que trata essa característica. No teatro, o ator também assume vários papéis, mas isso acontece em outro modo. Então, em outro modo por quê? No teatro, a gente fala o seguinte, que no teatro, o ator vai assumir um papel que está contido no texto, o que está representado ali dentro da questão da vida real ou imaginária. Então, ele vai tentar estudar, vai ter que estudar esse papel, estudar o personagem, buscar uma forma de dialogar com aquele, a forma de dialogar com o papel e com o público, tá ok? Então, a gente vai tendo essas características. Teatro em cena. No teatro, pode ser um espaço onde algumas das apresentações acontecem, mas aqui neste caderno refere-se à linguagem artística, da arte representar ou algo em diferentes situações. Então, aqui entra a questão de como surge uma peça, como surge uma peça teatral. Primeiro, claro, a gente escolhe um tema, organiza, pensa na ideia e constrói um texto com os personagens e vai dando características e elementos básicos para a gente entender o enredo do texto. E aí vai formando toda a dramaturgia. Aí entra a escolha dos atores para representar essa peça. E a cenografia, que é os cenários, vão ocupando importante nesse espaço do teatro. Então, quando a gente fala a questão do teatro, nós temos que envolver que tem várias pessoas envolvidas, né? Todos os profissionais, é muita gente. Quando você chega a assistir uma peça teatral, muita gente já esteve ensaiando, já esteve preparando espaço cênico, que a gente vai falar daqui a pouco. Já esteve se preparando todo o cenário, o espaço, o figurino, a luz, os focos, tudo o que precisa para repassar o texto antes de chegar o dia da apresentação. E a gente faz isso desde a escola, porque a escola também é um espaço cênico, né? Onde a gente desenvolve a rua, todos os contextos, todos, passo a passo. E esses elementos vão sendo representados ali da forma que vão coreografando, tentando aproximar o máximo daquilo que quer ser mostrado, que é a questão cênica. Ok? Então é um trabalho por trás ali, a gente chama das coxias, né? Que é atrás das cortinas, que o teatro é formado porque é um espaço onde tem, desde a época da Grécia, não havia som no teatro. Até hoje também o teatro tem som, né? Mas tem hoje microfones adaptados, mas antigamente não tinha. Então o espaço cênico era como se fosse um estádio de futebol. Lá o gramado era o espaço cênico que os atores apresentavam e aquelas arquibancadas em volta, naquele tipo, as linhas que vão girando em torno, né? Como se fosse para justamente captar o som. Quando a gente vai a um estádio de futebol grande, por exemplo, Maracanã, por exemplo, você vê que o estádio é feito de sincronismo justamente para poder captar o som. Quem grita lá de baixo, a gente vê e enxerga porque a visualização é aproximada por causa da altura. Ok, gente? É isso aí. E aí os elementos expressivos que nós temos no espaço cênico, onde é dado o nome de local de apresentação, que os artistas vão apresentar na frente do palco, seja na rua, não precisa ter um espaço certo, não. Pode ser improvisado e também pode ser preparado. Claro que os grandes centros têm espaços cênicos maravilhosos para apresentação, onde o público pode sentar e estar assistindo às festas teatral. Então, toda essa questão, a gente tem umas questõezinhas para vocês responderem sobre espaço aqui. Aqui, o município onde vive, existe algum teatro? Se for... sim, sim. Se não, não. Em caso afirmativo, quais as peças foram encenadas? Aí vocês vão... não existe. Aí vocês podem colocar aqui na escola, na rua, né? Mas aqui em Minas Nova tem um espaço para assistir teatro. Se fosse utilizado, né? Que é a Praça da Gruta, por exemplo, tem um espaço cênico lá. Vocês já viram o espaço cênico da Gruta? Naquele redondo lá. É um espaço cênico. É onde pode acontecer peças ao ar livre. Shows e outras formas de arte cênica. Tá joia? Aí vocês vão respondendo aqui para vocês poderem ter dúvidas nessas perguntas. Vocês podem aqui, gente. Qual era a história, ok? Que vocês viram aqui no espaço cênico. Se não tiver, pode contar da escola mesmo, que vocês lembram, dos seus filhos, de vocês. Qualquer coisa que vocês... é questão. Aqui nós vamos falar dos atores e atrizes que entram em pau, né? Então, dentro dessa questão, nós temos o trabalho do autor. Do autor que é o dramaturgo, que é o que escreve o texto, ok? O dramaturgo é o que escreve o texto. A dramaturgia é onde ele coloca todo aquele texto para funcionar. O produtor teatral cuida de tudo que será necessário para a peça concretiza. Então, ele entra desde a contratação dos atores, equipe técnica. Então, ele faz ali por volta, por fora, ele é o produtor teatral. Ele vai produzir essa peça. Tá bom? E um espetáculo precisa também de um diretor. Porque sem o diretor, como é que vai dirigir os ensaios, a organização, melhorar a qualidade da fala? Então, entra toda uma equipe aí para estar ajudando aí. Então, esse diretor é ele que encena. É o encenador que a gente fala. Quem seleciona os atores, adaptações do texto, decide sobre as trilhas sonoras, que são as músicas que vão ser tocadas, figurinos, somas, roupas, cenário. É como que o cenário representa os elementos que estão no texto dessa peça teatral, tá bom? Então, é por isso que define aqui. E o cenográfico, como eu falei, é o cenário. Você vai falar sobre floresta, então o cenário tem que estar de acordo com a floresta. Não pode ter alguns vertígios ali da questão da floresta. Floresta, animais, plantas, tem que estar mais ou menos características. Rios, dá a impressão que pode ser um fundo, pode ser adaptação do cenário. Figurinista, ele falou figurino, as roupas. Se a pessoa vai imitar um coelho, por exemplo, um personagem que é o coelho, ele vai ter que se vestir de coelho, vai ter que adaptar. O iluminador cria um ambiente propício lá da luz, para focar a luz, a claridade, onde que tem. Por exemplo, se for escuro, um pisador escuro, ele vai fazer com que a luz não chegue até aquele parte mais escuro. Então, isso aí vai ser adaptado com a luz, justamente para estar focando a questão daquilo que está no texto. Tá bom, gente? Sonoplasta, é o que vai cuidar da trilha sonora. Então, o que vai cuidar da trilha sonora, ele vai representar essa trilha sonora com as músicas que vão ser necessárias. Claro que vai ter uma escolha antes, a aceitação, verificar quais músicas que vão ser exibidas nesse contexto. Também tem essa questão para dar todo aquele clima, um ambiente propício da cena. Às vezes é um ruído, às vezes é um barulho, né? Então, tem que ter essa questão. Então, isso aí é muito utilizado também. O maquiador é uma pessoa importante porque ele que vai dar vida aos personagens, né? Vai transformar aquele personagem nas características além dos figurinos. Então, ele vai ser importante para ele poder estar ali desenvolvendo aquela veracidade da peça livre acontecer. Tá ok? Também por trás disso tem os carpinteiros, costureiros, ajudantes gerais, bilheteiros, porteiros, fotógrafos, que não pode faltar. São muitos profissionais envolvidos na hora de exibir uma grande peça. Nós, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai fazer uma peça teatral, a gente faz o mínimo possível, né? Pelo menos para aproximar daquilo. Mas não tem todo esse ajuste, mas tem ali algumas pessoas que quando envolvem a maquiação, o maquiador, né? A pessoa que vai lá fazer a maquiagem, o cenográfico, né? Vai ter pessoas também que vão ajudar na produção do cenográfico. Que geralmente acaba improvisando, ok? E aqui, vocês vão responder as questões, tá bom? Para vocês responderem. E pronto. Estamos encerrando o nosso patch de arte. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Qualquer dúvida, entra aí no grupo, pergunte, faça a sua sugestão também. Se não estiver conseguindo resolver, entre em contato com a gente. Espero que eu tenha ajudado para vocês. Obrigado a todos vocês aí que nos ajudaram no nosso grupo. que participaram, que estão tentando resolver as questões. Um abraço para vocês, bons estudos. Estamos aí, qualquer coisa que precisar. Até a próxima aula. E que fiquem em casa. Se cuidem. Não saia sem máscara. Lave bem as mãos. Tá ok, gente? Um abraço para vocês. Bons estudos.